Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias e hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Radiant Historia, logo após os eventos do último episódio, que então voltamos para a Listel junto com a trupe de Celestia, formada por Vanoss e o grupo de artistas, que na verdade eles usam isso para tentar conseguir informações do local onde eles estão. E aqui conseguimos descobrir que o nosso querido General Hugo está cada vez mais louco, querendo dominação total, sendo que Grenorgue já está prestes a decadência, agora ele quer atacar o resto das comunidades que existem pelo mundo, o resto dos países. E aqui estamos com esse cara aí, que provavelmente é o Raul, mas vamos continuar, aqui é a história, espero que vocês possam continuar apoiando, deixando o gostei logo no início do vídeo, dessa maneira você ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então era você essa tarde. Estou feliz em vê-lo bem R, ou melhor, Tenente-General Raul. Bem mal, gostaria que nós pudéssemos celebrar nossa reunião, mas não há algum tempo. Na verdade, estou sendo caçado, assim como você. Você sairia de Alistel comigo agora, sem perguntas? Esse era meu plano, sim. Alistel ficou completamente maluca. Sobre a liderança de Hugo, o povo perdeu a visão do caminho que eles deveriam seguir. Eu não pude fazer nada, mesmo se eu pudesse ficar aqui. Nós precisamos tomar passos fora do país para parar com essa loucura. Eu concordo. Na verdade, eu tenho alguns parceiros que estão trabalhando comigo. Eu deixei eles esperando em algum lugar, então nós devemos encontrar com eles primeiro. Tudo bem. Você pode vir agora. Vocês podem vir aqui agora. Ah, os dois. Estou aqui. Vocês dois. Você está seguro. Estou tão feliz. Não tão feliz em vê-los também muito bem. Verdade, também. Nós estávamos muito preocupados com você. Muita coisa aconteceu quando nós voltamos para Alistel. Muita coisa aconteceu durante o tempo que nós voltamos para Alistel. Disseram-nos que vocês tinham desaparecido. Bem, nós podemos conversar sobre isso depois. Bem, nós podemos conversar sobre isso depois. Agora precisamos nos apressar e cair fora daqui. Rany juntou-se à sua equipe. E Marco também. Ranyon com Raul. Você é... Você é... R? Verdade. Meu nome é Raul. É um prazer conhecê-lo. Eu antes era um superior a Stock. Mas como pode ver, estou sendo caçado. Uau, um Gootral. Eu nunca vi um antes. Eu nunca imaginei que eles eram tão grandes. Isso pode ser um problema. Um pequeno, uma mulher e... Algo errado, Gafka? Para ser honesto, todos vocês humanos parecem iguais para mim. Ei! E aí, nós temos pistas que os traidores Stockhouse foram vistos por aqui. Verdade? Eles devem estar se escondendo em algum lugar aqui. Vamos! Não há descanso. Entendo. Vamos se apressar e sair daqui antes que eles nos encontrem. Tá, pessoal. Aqui você pode organizar a sua equipe do jeito que você quiser. Deixa eu ver como é que estão eles. 29, a Rainy está no nível 29 também. Eu vou continuar evoluindo os dois aqui. Vou deixar eles na equipe ainda normal, tá? Vamos seguindo, então. Vamos tentar cair fora. Ei lá, Skirer. Eles nos encontraram. Ah, vocês aí, traidores. Vocês são aqueles que estão conspirando. Vocês e aqueles que... estão conspirando com você. Todos serão eliminados aqui mesmo. Fora do nosso caminho. Eu não vou me segurar só porque nós costumávamos estar do mesmo lado. Certo, pessoal. Temos uma batalha aí. A One Lose. Deixa eles atacar, caros. Para lá. Sacanagem isso aí, hein? Vou usar um Polaris aqui para garantir. Eles querem usar status negativos contra a gente. Fortinho. Não funcionou. Então vamos apanhar. Porque eu não quero nem saber se vocês são amigos ou não. Eles usaram o Electric. Vou usar um Ice. Aqui. Aqui o Stock. Vamos usar aqui um Right. Isso. Vamos usar aqui um Push Assault também. E termina usando um Steel. Quero ver o que ele tem para roubar. Vamos embora. Roubamos o item. Muito bom. Esse Paralise não vai funcionar na gente. A gente está com vantagem. Trouxa. Elemental Beats. Tá. Vamos aproveitar e ter uma vantagemzinha. Isso não vai funcionar, meu amigo. Não adianta ficar fazendo isso aí. Foi a melhor coisa que eu fiz ter usado aquele esquema lá, caros. Quero que eles ataquem um pouco na frente. Isso. Ataca isso, filha da mãe. Agora é a minha vez. Certo, pessoal. Vamos lá. Vamos botar aqui um Ice Trap. Vamos usar nosso amiguinho aqui. Elemental Beats aqui. Aí vem o nosso querido aqui e usa um esqueminha também para jogar ele para o Right aqui. Aí nós usamos Elemental Beats de novo. Aí nós usamos um Power Wave. E ela termina usando um Steel. Vamos embora. Ah, eu fiz errado, mas tá bom. Support Attack. Vamos lá. Porradão. Para cima. Elemental Beats de novo. É muito massa ele, né, caras? Toma aí, seus vagabundos. Já era. Bastante dinheiro, hein? Seed Ring. Sutting Balm. Já era. O que aconteceu? Não há tempo para conversar, Lieutenant General. Vamos correr e sair. Não há tempo para conversar, Tenente General. Vamos se apressar e fugir. Certo. Certo. Eita, a coisa não é boa. Deixa eu salvar aqui, caras. Sempre é bom dar uma salvada, porque... Sabe como é, né? Dá para batalhar com os caras aqui? Dá. Vamos apanhar, seus trouxas. Quero nem saber. Vou ganhar um nívelzinho extra. Você pode ganhar um nívelzinho extra aí. Vamos embora. Aí. Aqui, o Wright. Vamos tirar um daninho deles. Wright. E... Push. Trapzinha lá, ó. Vai levar ainda uma faquinha. Para cima. Fraquinha de novo. Porradão. Já era. Ainda vou tentar roubar, só para o desaforo. Roubamos. Power Zone. Como se isso fosse te adiantar alguma coisa, né, meu amigo? Aqui, ó. Vou fazer ainda um esquema bem legal. Air Assault. E Elemental Beats. Pegue isso! Porradão na cara, hein? Como se isso fosse? Ah, dá uma experiênciazinha boa. Vale a pena. Boa, galerinha, hein? Eu posso ajudar também. O que é a viagem? Viagem revelada. Condition. Não. Ah, tá. Fraqueza a sono. Fraqueza a Poison. Tá. Vamos lá. Certo. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Aqui. Vou fazer a mesma coisa da outra vez. Right. Right. Aqui. Push. E ela termina com Steal. Aí. Olha só. Pra cima. Pra cima de novo. Push. Explode. E Steal aí, pra ficar esperto. Speed Down. Eles têm um posicionamento Parecido com o da nossa amiga lá Vamos começar fazendo o seguinte Não Tá bom, já foi, já foi Bate mais uma vezinha nela Seu safado Só pro desaforo, agora vai ver só É Quero que ela ataque duas vezes Vambora Deixa ele atacar aqui Tá bom Agora é minha vez Olha só Bora Ice Trap Vou botar aqui Aí nós trocamos aqui pro nosso amigo Usamos aqui um Right Assault Elemental Beads Vai empurrar ele pra lá Aí nosso amigo aqui, ele vai fazer o que? Air Assault E depois ele usa um Elemental Beads E depois ela termina com um Steel Lá vai Toma essa aí Isso, gelinho pra ficar esperto Toma É uma lambadinha do Iden Estamos ganhando bastante dinheiro agora Starlight Ganhamos um monte de item Vamos cair fora daqui Derrotamos uns soldadinhos que estavam no caminho Vamos derrotar mais, tá? Você não vai sair da frente É isso, Zinutas Nossa, que galera Deixa eu ir para mim O inimigo é Ken Isso é bom Nós conseguimos Beleza Eliminamos os caras aí E mais uns aí na porta aí Ai, fora Nós conseguimos Certo, pessoal Eliminei a galerinha aí Dá pra entrar no NNN ainda? Dá Dá Ah, eles voltam Dá licença Vamos embora Voltar aqui pra Las Vios Rios Tem que entrar em Las Vios Rios Não tem jeito Vamos embora É moleza por enquanto Considerando o quão longe viemos Acho que estaremos bem por agora Acabamos causando uma cena depois de tudo Não estava assustada mesmo assim Que jovem dama espirituosa Minhas pernas Estão tão fracas Deuses Eu com certeza Não sou mais o jovem homem Que costumava ser General Raul Acho que é hora de você nos contar O que aconteceu em Alistel Você está certo Você deve saber Mas seria tudo bem Se eu tirasse Esse Esse manto Primeiro É tão quente aqui Que eu mal posso suportar Agora Onde começar? Na verdade O melhor lugar Poderia ser com o assassino Que apareceu na minha porta Depois que vocês três saíram Um assassino Deve ter sido enviado Pelo Hugo Verdade Rainy e Marco Me salvaram na hora certa Mas se tivéssemos chegando lá um pouco antes Mas se tivéssemos chegado lá um pouco antes Nós poderíamos ter salvado aquela senhora também Quem quer dizer? A secretária do general Ela tentou protegê-lo quando o assassino atacou o IBM Eu me sinto muito mal pelo que aconteceu com ela É claro que eu presumi que o general Hugo colocaria pressão sobre mim Mas não um assassinato imediato Foi a minha falta de visão que matou ela Depois que esses dois me resgataram Eu fugi Do exército E segui para o subterrâneo Desde então eu fui incapaz de agir Eu só esperei por uma oportunidade de me apresentar Então eu apareci É muita sorte que eu voltei a Alistel quando eu fiz Isso me lembra que eu tenho um documento que eu peguei do escritório de Hugo Você pode lê-lo? Parece que está com cifras Eu poderia craquear isso com algum tempo Mas seria difícil de usar como uma evidência Isso é um selo aqui Isso é um selo aqui Contudo aquilo pertence a Conde Selvan de Grand Org Isso se tornou um pouco mais claro Agora eu entendo porque Hugo tentou deliberadamente prolongar a guerra Agora eu entendo porque Hugo deliberadamente tentou prolongar a guerra Ele e Selvan e quem quer que tivesse por baixo das mesas Fizeram como ter benefícios de um conflito mais duradouro Eles são responsáveis por todas as mortes nesta guerra Eles são responsáveis por todas as mortes nesta guerra É por causa deles que Kill morreu Grand Org logo cairá Deve ser o motivo dessas conversas secretas que as coisas estão acabando tão suaves De qualquer jeito eu nunca imaginei que você teria refúgio em Celestia Não imagino que eu seria capaz de fazer alguma coisa se eu estivesse no seu lugar Não lembro de ter mencionado que estivemos em Celestia É, mas é algo visível dado as suas companhias de viagem Rosh está em Celestia também? É, Rosh e Sony estão seguros lá Isso não vai demorar antes que Alistel completamente anexe Grand Org como uma nação vitoriosa Depois disso, Hugo planeja levar a sabedoria do profeta Noé Fazendo uma marcha gloriosa para os signos e as terras das feras para subjugá-los Para colocar isso diretamente Com o vizinho mais próximo, Celestia será invadida primeiro Só como o Vanos disse O mundo é pior do que ele sabia Agora Celestia poderá ser invadida Você deve levar essas novidades para eles Ate, ficará tudo bem se nós levarmos o general e os outros para o vilarejo? Se você acha que deveríamos, então eu não diria não Estou aliviado em ouvir aquilo Bem, então, lidere o caminho Certo Nós vamos seguir aqui por baixo de novo Certo, batalha vencida Certo, batalha vencida Eu vou proteger-te Ok Beleza, voltando para cá Explode e vamos para Celestia agora Eu acho que tem um save point, não 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 tem nenhum item aqui escondido, não? Eu podia ter, né? A gente não reclamava, não Certo Não, não tem nada não Seria bom, mas não tem Aqui a gente chega para Celestia, né? Aqui Como assim? Como assim? Este é o exército de Alistel? Este é o exército de Alistel? Não à minha vista Não à minha vista Pior que eu estou sem mana, cara Não! E qual é a sua frequência? Vocês não vão atacar, não Eu não vou deixar você Eu vou deixar você Tem que recuperar o nosso AP, cara Vocês não vão atacar, não Proxão Aí Vamos ver o que vai dar Eita, nós Vamos ver Deixa eu ver aqui Condition Resiste Fraco a Thunder Se eu não fizer isso, ele vai acabar morrendo, cara É, a situação está tensa É, a situação está tensa Eu vou tentar mexer eles Vamos ver se vai dar, cara Eu vi que eles são fracos à elétrica, né? Certo Vamos ver Certo Eu não sei se ele vai mexer, cara Não Droga Vamos ver Se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo Sim Se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo Não Ah! Hum O que esse Starlight faz? Não custa a ver, para que serve A Rainy aqui seria bem útil, hein? Não dá pra brincar não, cara Muito forte, hein? É, dá pra vencer sim Vamos começar a tirar um life desses trouxos aí Certo Toma aí Vagabundo Fortinho, né? Aqui Não dá pra brincar não, caras A Rainy aqui seria bem mais útil, mas fazer o quê? Só no meio que pega E Fire Se fosse um Endy de trovão ali seria bem mais útil Agora lascou, né? O bicho é forte pra caramba Certo E Fire Muito forte O Gritter Hill de novo E agora tem que começar a bater naquele ali Aê Esse Blizzard dele é forte pra caramba, hein? Gritter Hill de novo Power Wave Ataca Suporte Atack Aê Ataquizinho doído, hein, cara? Bora de novo Ataca E Fire Só falta esse aí e a gente tá apanhando que nem louco aqui Vamos acabar com isso de uma vez Morre, meu G Fire Você tá bem? Salvos por um humano Acho que deveria agradecê-lo Você é uma das corporações vigilantes de Celestia? É, sou eu Quem quer saber? Eu sou o atual general Raul de Alistel Um oficial de Alistel? Caras, a gente já tá com um tempo Grande de vídeo E a gente vai ter que parar por aqui, caras Eu espero então que vocês tenham curtido Se curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei Isso vai ajudar muito o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo do canal Continuamos então no próximo episódio Não esqueça aí, caras Vamos que essa história tá ficando muito boa Então, vou ficando por aqui Valeu e até o próximo episódio de Radiant Historia Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho